Eu tava doido pra cantar pra ela o nosso som Que escrevi ontem pensando no amanhã E hoje eu tô aqui despreparado, preocupado com tudo ao redor E as pernas tremem, a boca não abre E não dá nem pra me mover Talvez eu tivesse ensaiado mais Talvez eu tivesse um pouco mais firme Talvez esse borbulho no estômago Signifique que não escumbe E nem precise de mais canções Além dos sons de voz De quando converso contigo Mas não consigo tudo que eu não te digo aqui É que ontem eu pus no verso Que eu tava doido pra cantar Nosso som Nosso som Ana Capricorniana, nesse final de semana Desculpa, mas não quero ver você partir Amanhã acordo cedo, corre aqui, não tenha medo O morro todo hoje quer te ver sorrir Quem é que tem coragem pra falar de amor? Quem é que tem coragem de ser o que não é? Fiz essa aqui na laje, esse fundo é montagem Me diz o que cê quer pra aliviar essa dor Fui de peito aberto pra fechar contigo Seu mundo tava escuro, fui seu farol Escolha são escolha, cê tem seus motivos Mas quem quer viver na sombra não espera o sol Cê sabe que a vida é um tecido fino Pois a qualquer momento pode se rasgar Talvez não seja nada, seja só o destino Era simplesmente a hora de tudo acabar Meu quarto ainda tem seu cheiro De vazio eu entendo Esvaziou o coração E sem ter explicação me arrancou de dentro Meu quarto ainda tem seu cheiro De vazio eu entendo Esvaziou o coração E sem ter explicação me arrancou de dentro Ana Capricorniana Você acha que me engana Desculpa, mas não quero ver você partir Vai embora com a minha blusa Só pra deixar outra sua Ninguém pode saber que você esteve aqui Quem é que tem coragem pra falar de amor? Quem é que tem coragem de ser o que não é? Fiz essa do meu quarto, minha casa não tem laje E a única montagem é seu sorriso sem cor Amor Seu sorriso sem cor Amor Seu sorriso sem cor Já não sei quantas vezes a amor ou as malas Amamos e brigamos mil vezes ao dia Nem lembro quantas vezes procurei palavras Pra te mostrar aonde nós dois juntos chegaria Não sabe como eu corro pra cuidar de tu Mas é verdade, eu não cuido nem de mim, eu sou um louco Mas tudo porque eu gosto de sentir o gosto da gente Brindando muito e dividindo pouco Eu sagitariando e ela escorpiando Ela bate ama Era pra ser mais um romance Mas nós dois faz drama E o mais sinistro é que tu sabe que elas me querem Eu sei que eles te querem Mas nós dois só querem Cantando a nossa música A gente chora Porque eu preciso ir embora Me chama de bebê Que hoje eu vou beber água do seu corpo E a gente vai começar tudo de novo Nós vamos acordar juntinho Eu e você juntinho Vem, vem, vem Que hoje nós dois vamos queimar nosso fogo Que todo tempo do mundo ainda é pouco Pra eu cantar o samba Que eu te fiz pra te ver sorrir Ah, se você voltasse ao momento do impasse Pensasse melhor não se precipitasse A um passo do precipice Se tu não me empurrasse Imagina se fosse um começo tão doce Que deliciaça Sua boca trouxesse um sentimento lindo Ah, se esse seria tão bom Eu teria o meu bem Debaixo do edredom Dispensaria o harem Preta, você tem noção Do que você tem Me deixa no chão, por favor Vem com amor e carinho Que assim vou também E se você voltasse ao momento do impasse Pensasse melhor A um passo do precipício A se cesse Sim A um passo do precipício